O assunto é o trânsito, continua sendo o trânsito. Agora a gente vai falar sobre o trânsito urbano aqui em Teixeira de Freitas. As ruas e avenidas, dessa aqui é uma das principais cidades do extremo sul, não tem faixas de pedestres. Quem anda por aqui sabe disso. E isso coloca em risco as pessoas que circulam por locais movimentados, bastante movimentados, diga-se de passagem. Muitos motoristas não respeitam os pedestres. Mesmo quando há faixas, imagine quando esta sinalização não existe. Dois meses depois da última reportagem, Teixeira de Freitas continua sendo a cidade sem faixas de pedestres. No Trevo, Gonzagão, a todo momento pessoas atravessam correndo para evitar o atropelamento. É atravessar correndo, se atravessar correndo, carro pega. A falta de respeito terrível com os pedestres, a gente tem que esperar. Às vezes a gente até perde o tempo do que a gente vai fazer na frente através dos motoristas que não tem um pouco de diálogo com a gente. Praticamente todas as faixas das cidades estão apagadas. O que aumenta ainda mais a dificuldade na hora de atravessar as avenidas. Os motoristas também não facilitam a vida dos pedestres. Não tem como andar. Aqui no centro da cidade mesmo, para a gente atravessar essa avenida aqui, a gente tem que esperar 10, 15 minutos porque não tem uma sinalização correta. Então é difícil. Segundo o secretário de infraestrutura, uma licitação está em andamento para resolver o problema. Creio que em 30 a 40 dias já esteja saindo esse material para que a gente possa iniciar o trabalho. Tanto as faixas quanto as placas. Nós vamos fazer um trabalho conjugado, fazendo a pintura vertical e a sinalização horizontal. A secretaria reconhece que a falta dessas faixas deixa o trânsito ainda mais confuso, ainda mais difícil aqui para os pedestres de Teixeira? Sim, a secretaria como um todo. Todo mundo sabe que as faltas das faixas acabam atrapalhando ainda mais o trânsito. Por isso que nós estamos nos dedicando agora para que venha esse material e a gente renecise esse tipo de trabalho importante. Enquanto isso, os teixeirenses irão continuar arriscando a vida em travessias cada vez mais perigosas. Muito difícil, muito difícil. Eles não respeitam nem a gente atravessar com a lama, muita lama. Está muito difícil, muito difícil mesmo. Eles têm que colocar algum pedestre, senão vai ter muito acidente aqui nesse lugar. Muita dificuldade. Os carros, às vezes a gente pensa que vai parar, às vezes não para, a gente vai e fica com medo. E fica um tempo parado tentando atravessar. Muita dificuldade. E o mais impressionante nisso tudo é que o jornalismo da TV Subaía, o SBNBD, o Subaía Notícias, já vem acompanhando isso desde o ano passado. A cidade está sem faixa de pedestres, desde o antigo secretário anterior, com promessas, inclusive, de que o problema ia ser solucionado. E não foi. Uma cidade não pode, a gente não pode admitir que uma cidade com um trânsito tão complicado como Teixeira de Freitas, fique sem faixa de pedestres. É algo básico, gente. É inadmissível esse tipo de coisa. Faixas de pedestres, a falta de faixas de pedestres numa cidade com um trânsito tão conturbado como Teixeira de Freitas. É um absurdo. A gente, enquanto cidadãos, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E é necessário que se tome uma providência urgentemente. A gente está acompanhando aí os secretários que isso vai ser resolvido nos próximos meses, nos próximos dias. A gente está acompanhando isso. Nosso papel é de cobrar, ouvindo a população de cobrar. E a gente vai continuar cobrando, porque não dá para admitir falta de faixas de pedestres numa cidade como Teixeira de Freitas. Em nenhuma cidade. Teixeira de Freitas, eu estou colocando com maior ênfase, por conta desse trânsito caótico, cheio de gente mal educada aqui em Teixeira de Freitas no trânsito. Quem é motorista, quem é pedestre, sabe bem o que eu estou falando aqui nesse assunto. E aí